Ramos Rodrigues foi embora de São Paulo, graças a Deus, cara, já vai tarde, obrigado por nada, e vamos fazer um segundo de silêncio pro Ramos Rodrigues, beleza, é o suficiente pro que ele fez o São Paulo. E tem muita gente, meu irmão, que falou que talvez ele tenha sido a pior contratação recente aí da história de São Paulo, será mesmo? Cara, a gente vai fazer aqui cinco, cinco contratações que foram piores ou tão ruins quanto a do Ramos Rodrigues. Vem comigo que a gente vai falar mais sobre isso, vem cá. Fala, galera! Sérgio Olivetti na área, diretamente aqui do nosso canal Clube de Rivais, pra gente falar de algumas contratações no Tricolor que foram péssimas, aquelas contratações que foram uma merda, uma merda, uma merda com M gigante, assim, meu irmão. A do Ramos foi muito ruim, sem dúvida, mas será que ela foi a pior? Cara, eu resgatei aqui cinco. Cinco contratações foram lixo, eu tenho certeza absoluta que pelo menos umas duas você nem lembrava, tá? Então vem comigo que esse conteúdo tá sensacional e a gente vai começar da quinta pra primeira. Bora! Daniel Alves. Cara, vamos lá, Daniel Alves foi uma merda de contratação, foi muito ruim, cara, foi muito ruim. Ele chegou no São Paulo 2019 e ficou até 2021. Foram dois anos ali, mais ou menos, de contrato, tá? A questão, eu acho que não foi tanta futebolística, né? Já vamos entrar nesse papo. Eu acho que o maior problema foi o custo-benefício que o Daniel Alves trouxe pra São Paulo, tá? Em dois anos de contrato, a gente gastou com ele 41 milhões de reais. 41 milhões de reais. Por dois aninhos de contrato, por quê? Na verdade, o período de contrato dele era maior, ele ficou só dois anos, saiu e teve todo aquele embrólio, né? Depois que ele saiu, ele processou o São Paulo, inclusive, ele chegou a jogar, acho que mais ou menos umas 10, aliás, mentira, acho que foi até mais, acho que foi umas 18 partidas processando o São Paulo, processando por não receber aquilo que tava dentro do acordo. Cara, na boa, eu acho que ele tem razão, tá? Imagina você, você tá lá trabalhando, caramba, você fechou um contrato, tá lá assinado que você ia ganhar X milhões de reais e você não tá ganhando aquilo. Acho que você tem que processar mesmo. Só que assim, a gente como São Paulino olha isso como um escândalo, né, cara? Porque, pô, o cara tá jogando pelo clube, então você faz o seguinte, cai fora do clube, depois você processa ou então não joga mais, sei lá. Mas assim, esse cara, pra mim, foi uma grande decepção também no extra-campo, né? O extra-campo dele foi terrível, tanto que aconteceu essas situações, que ele ficou preso em Barcelona e tudo mais. Então assim, a parte de fora futebol, cara, do Daniel Alves foi péssimo, péssimo. Agora, vamos falar um pouquinho de futebol. Futebol, ele ganhou um título com a gente, né? Ele ganhou aquele título do Paulista com o Crespo. Eu acho, assim, o maior problema do Daniel Alves é que ele jogou numa posição que ele nunca jogou na vida dele. Ele foi apresentado com a camisa 10 do São Paulo. E 10 do São Paulo, cara, você resgata, quem foram os 10 do São Paulo? Foi Raí, sabe? O Hernani chegou a jogar com a 10, o Kaká chegou a jogar com a 10. Então assim, o Leonardo jogou com a 10. Então assim, a gente teve muitos 10 meias clássicos e o Daniel Alves nunca foi meia. O Daniel Alves era o quê? Lateral direito, era ala direita. A carreira dele foi dessa forma. E aí, cara, é assim. Eu vou passar um pouco de pano e vou colocar ele na quinta posição. Porque é a mesma coisa que você trazer o Ayrton Senna pra dirigir um Peugeot 216, cara. É o cara certo na posição errada, no lugar errado. Então assim, você tá colocando o Daniel Alves, que é um cracaço, e não dá pra falar que ele não é um cracaço, na lateral direita e na ala direita e colocando ele como meia. Não vai render e o que aconteceu? Ele não rendeu. De verdade, ele deixou muito a desejar. Claro, teve alguns jogos ali que ele se destacou, dando um passe ali, papapá, um golzinho a colar e tal. Mas ele deixou muito a desejar. Então assim, de verdade, considerando custo-benefício e toda essa parte de extra-campo, quinta posição, o Daniel Alves foi uma péssima contratação para o São Paulo. Dio. Ah, esse daqui é certeza que você não lembrava dele, cara. Certeza. O Dio, você lembra do Dio? Dio é o seguinte. O Dio na Copa João Avelange, ele tava jogando pelo Goiás. Ele foi artilheiro jogando pelo Goiás na Copa João Avelange de 2000, tá? Inclusive ele ganhou bola de prata, tá? Da revista Placar e SPN na época. Depois do Goiás, ele foi vendido pro Olympique de Marseille e foi emprestado pro Cervete da Suíça. O que que aconteceu? O São Paulo foi lá e pescou esse jogador, tá? Ali mais ou menos em 2001. Qual que era a ideia do São Paulo? Era ele jogar ali naquele ataque que tinha Luiz Fabiano, tinha Reinaldo. E aí o Dio viria como um artilheiro, né? Um cracaço ali de bola pra meter os gols que o São Paulo tava precisando. Acontece que não foi bem assim que aconteceu, tá? O Dio em nenhum momento se adaptou no São Paulo. Nenhum momento. Sempre ficava no banco, quando entrava não fazia gol. Então assim, deixou muito a desejar. E o São Paulo não pagou barato pelo Dio, tá? Se eu não me engano, na época foram mais ou menos 8 milhões de dólares. Assim, se você trazer pra cotação atual, sei lá, o São Paulo gastou o quê? Uns 40 milhões? 50 milhões com esse cara? Foi mais ou menos isso, tá? E aí, ele banco, não dando certo, não indo, papapá, papapá, chegou ali mais ou menos em 2002, que é aquele time que o São Paulo tava bem, né? Que chegou muito bem no Campeonato Brasileiro e acabou perdendo pro Santos ali no Brasileiro. O Dio começou a entrar atilar e ele se machucou, tá? Ele se machucou. Quando ele voltou, ele tava naquela de entrar, sair, entrar e no final de 2002 ele já tava fora de São Paulo. fora de São Paulo. E deixou muito a desejar pelo artilheiro que ele tinha sido no Goiás. Então, esse cara pra mim foi uma grande decepção também pelo custo envolvido pelo que ele trouxe de futebol, tá? Foram 22 jogos pelo São Paulo apenas, com dois gols marcados. Então, pra um artilheiro, cara, foi muito decepcionante. Dio, lamento, mas você vai ficar aqui na nossa quarta posição aqui das piores contratações do Tricolor. Lúcio. Ah, esse aqui, esse aqui, cara, esse cara foi muito decepcionante, meu irmão. Muito. Você lembra dele, do Lúcio? Cara, Lúcio, penta campeão. Um cara que a gente acostumou a ver na seleção brasileira desde 2002 até Copa de 2010. Ele foi multicampeão na Internacional. Aliás, em todo lugar que ele passou, né? Na Alemanha, na Itália. Foi multicampeão. Aí, no final de 2012, o São Paulo vai e fecha com o Lúcio pra ser aquele xerifão da zaga, pra ser o cara, né? Do time. Pô, você imagina, um time com o Lúcio e Rogério Sene, você vai ter liderança pra caramba. Só que não foi bem assim que aconteceu, né? Primeiro caso de problemas com o Lúcio foi com o Ney Franco. Ele teve um problema no jogo contra o Arsenal de Sarandic. Ele foi substituído. Aí, ele ficou bravo com o Ney Franco. Depois, ele foi entrevistado. Fui substituído. Na verdade, eu fiquei triste e tal, tal, tal. Então, você já via ali um probleminha do cara se achar maior do que o clube. Mas acho que o maior caso de problema que o Lúcio trouxe pra gente foi contra o Atlético Mineiro na Libertadores. Cara, jogo aqui e contra aquele time do Atlético Mineiro com Ronaldinho Gaúcho, Jô, Bernard, todo mundo. Tardelli. No primeiro tempo, o Lúcio vai, dá uma entrada, toma amarelo. Depois, ele pega, assim, super duro, assim. Foi realmente pra vermelho. Arrebenta o Bernard. Vermelho no primeiro tempo. No primeiro tempo. E aí, o que acontece, óbvio, a gente perde pro Atlético Mineiro em casa e depois a gente perde lá na Independência. Até porque reverter contra o Atlético Mineiro, naquela época ainda tinha gol fora de casa, né? Ia ser muito difícil, né? Então, a gente precisava fazer o placar dentro de casa e o nosso amigo Lúcio conseguiu colaborar pra que a gente não conseguisse fazer isso. Bem, o que aconteceu? O Lúcio ainda ficou naquela de fica no time, não fica no time, insatisfeito, tal, 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 tal. E a gente tem uma troca de comando no time, né? O Ney Franco sai e entra o Paulo Autori. E aí, com o Paulo Autori, você sabe que a brincadeira é diferente, né? Ele dá ainda algumas oportunidades pro Lúcio, mas não do jeito que o Lúcio gostaria. E aí, o Lúcio começa a ser afastado pelo Paulo Autori por insubordinação. Foi bizarro, muito decepcionante, porque a gente não imaginava que o Lúcio, multicampeão, sabe certinho, um cara que foi ídolo e foi líder em todos os lugares que ele passou, tivesse esse tipo de comportamento no São Paulo. Bem, resumidamente, ele durou no São Paulo um aninho só. Depois de 2013, aliás, nem um aninho, né? Porque ele já nem tava jogando direito mais no São Paulo na reta final ali de 2013. No final, ele acaba indo pro Palmeiras. E no Palmeiras, eu acho que ele até foi um pouco melhor do que no São Paulo. Mas assim, foi uma contratação, meu amigo, que contratação ruim, cara. Porque ele não ganhava mal, né? Apesar de a gente não ter pago nada pra vir o Lúcio, porque ele veio de graça, né? Ele já tava sem contrato, se não me engano, da Juventus, né? A Juventus já tinha encerrado o contrato, ele vem pra cá de graça. Mas a gente pagava um salário alto, talvez, perto do teto ali do São Paulo. E futebolisticamente, ele não rendeu absolutamente nada. Pelo contrário, né? Ele fez com que o São Paulo perdesse ou não tivesse mais a chance de passar à frente naquela Libertadores de 2013. Então, Lúcio, obrigado por nada, meu querido. Vai com Deus aí pro São Paulo. Boa sorte aí nos seus empreendimentos atuais, porque no São Paulo você não deixou nenhuma recordação positiva. Carlos Alberto. Ah, esse daqui eu certeza que você não lembrava também. A passagem dele foi tão curta, cara. Tão curta. E vinha com muita expectativa, né? Você lembra do Carlos Alberto? Você lembra do Carlos Alberto jogando bola? Cara, o Carlos Alberto, ele foi campeão no Porto, né? Aquele Porto que foi campeão da Champions, que tinha a Deco, tinha, acho que Vitor Bahia, se não me engano, tava no gol, Paulo Ferreira na direita, cara, Ricardo Carvalho. Aquele Porto tinha no seu meio de campo Carlos Alberto, Carlos Alberto, ele mesmo. Carlos Alberto que foi revelado no Fluminense, né? Saiu com muita expectativa, foi pra fora, rodeou o Porto, tal, tal, tal. E aí foi um cara que nunca se firmou, né? Tava naquele time do Corinthians, aquele super time do Corinthians que tinha Teves, Dilmar, Roger, Carlos Alberto. E no final, cara, depois daquela passagem do Corinthians, inclusive, ele não deu certo em nenhum outro lugar, acabou indo para na Alemanha, tava jogando no Werder Bremen. E o São Paulo em 2008, comecinho de 2008 ali em janeiro, foi buscar o Carlos Alberto. Trouxe ele por empréstimo, porque a adaptação nele na Alemanha não tava legal, tava tendo problema e tal, tal, tal. E o São Paulo trouxe ele. Só que vamos lá, vamos entender o contexto da vida do Carlos Alberto. Não veio só o Carlos Alberto. Naquela época a gente fechou com o Carlos Alberto, Adriano, imperador, e Fábio Santos, vida louca. Lembra do Fábio Santos, meu? Volante. Bicho, aquele ali, cara, batia na sombra dele. E ele era super irritado. Então você tinha três bad boys, bad boys mesmo, dentro do vestiário. No vestiário que tinha o Muricy Ramalho ainda, né? Então você imagina como é que foi aquele vestiário, cara. Foi insano. Meu, o que aconteceu? O Carlos Alberto, todo mundo sabe que o cara sabia jogar bola. Ele era driblador, ele tinha um bom chute, bons passes. Então assim, a chance dele dar certo no São Paulo era muito grande. Porque a gente precisava, de fato, do meio é daquele jeito. Aconteceu o contrário. Ele nunca conseguiu se adaptar porque, primeiro que ele veio com um monte de problema físico. Veio com distúrbio de sono, não conseguia entrar porque ele tinha um quadro de hipertiroidismo. Então ele não conseguiu, em nenhum momento, entrar na forma física ideal pra jogar bola. Quando ele conseguiu, o que aconteceu? Problema de indisciplina. Ele se atrasou. Você lembra desse caso? Esse caso foi muito engraçado, né? Ele se atrasou pra uma apresentação e aí a preleção aconteceu no período da manhã. E aí o que aconteceu? O Fábio Santos, esse louco aí, que meu, o bicho era bad boy, malucão, foi lá tirar satisfação com o atraso do Carlos Alberto. E aí no final teve uma briga entre os dois e o Fábio Santos jogou um relógio de pulso no Carlos Alberto. E aí teve uma baita, de uma treta e tal, tal, tal. E no final, o presidente, na época, que era o Juvenal, afastou o Carlos Alberto. Bem, depois que ele afastou o Carlos Alberto, sabe o que aconteceu com o Carlos Alberto? Nada. Ele acho que nem voltou a jogar mais depois daquilo. Ficou afastado e o que deveria ser um empréstimo de curto prazo, e era de curto prazo mesmo, porque era até o final da Libertadores, com a possibilidade de extensão por parte do Werder Bremen de São Paulo, se tivesse o negócio, durou quatro meses e pouquíssimos jogos. Que eu me lembre bem, assim, ele fez um gol num clássico contra o Santos, que ele veio do intervalo, fez o gol e tal, 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 mas ele nunca correspondeu dentro de campo com as expectativas que a gente tinha pra um jogador desse tamanho, desse pote, né? Então, quando você não corresponde, cara, você fica nessa lista de cinco piores contratações. E eu te deixo com a segunda posição, porque diferente dos outros ali, eu acho que o Lúcio briga com você, tá? Eu acho que o Lúcio briga. Mas o Dio era um cara que tinha menos expectativa pelo tamanho, o Daniel Alves trouxe alguma coisa de futebol, porque ganhou um título, mas o Carlos Alberto tinha um tamanho muito grande ali, tinha um tamanho muito grande, a expectativa, por ser um camisa 10 ali, mais ou menos camisa 10, né? Mas o meio de campo e tal, 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 a expectativa era muito grande e não veio esse retorno. Então eu deixo ele na segunda posição por causa disso. Muito curto, não deu certo. Obrigado, Carlos Alberto, infelizmente, hoje é comentarista, né? Cara, obrigado por tudo aí, mas não deu certo, cara. Infelizmente mesmo, porque a gente gostaria de ter visto você jogar em alto nível na tricolor. Sierra. Ah, você que é mais novo, você não sabe nem de quem que eu tô falando, cara. O Sierra, meu, o Sierra, quem era muito fanático pelo São Paulo naquela época, no começo dos anos 90, viu grandes camisas 10 passaram pelo São Paulo. Grandes. Pô, cara, a gente teve Raí. Depois que o Raí saiu, quem assumiu a camisa 10 ali de São Paulo foi o Leonardo, que era lateral esquerda, depois ele já tava sendo colocado ali no meio ali pra articulação pelo Tele. Inclusive o Leonardo é o camisa 10 do São Paulo no jogo contra o Milan, né? No Mundial. Então o Leonardo era esse 10. E depois que o Leonardo saiu, o São Paulo ficou ali numa carência de camisa 10. E aí eu vou te falar uma situação. O São Paulo tava jogando a Libertadores de 94 e ele veio jogar, aliás, o União Espanhola veio jogar contra o São Paulo aqui no Morumbi. E o União Espanhola tinha um chileno, cara, que jogava demais, jogava demais. E esse jogo, de fato, ele arrebentou. Arrebentou. Participou de praticamente todos os gols do União Espanhola, jogou muito, cara. E esse cara era José Luis Sierra, chileno. Jogava demais, cara, habilidoso, batia bem na bola, se apresentava. Era aquilo que a gente precisava. O que o São Paulo fez? Óbvio. Foi lá no União Espanhola, ofereceu 1,2 milhões de dólares pelo Sierra. Que, cara, na cotação de hoje foi uma baita grana. Foi uma contratação de muito peso na época. E o União Espanhola aceitou. Cara, apresentação do Sierra, ele desceu de helicóptero no Morumbi, foi aquele negócio, escarcel. Chegou camisa 10 que a gente tanto precisava. Só que não. O Sierra não deu certo. Cara, ele não se adaptou ao time. Não rolou. Ele chegou ali no final de 94 e a passagem dele, que era pra ser uma passagem longa, com muito destaque pelo São Paulo, não deu certo. Inclusive, no finalzinho, ele já tava flutuando ali no time reserva. E quando ele entrava, cara, eu lembro muito bem do Sierra. A expectativa do Sierra é que ele fosse aquele cara, putz, passador, que driblasse, fosse incisivo. E ele não foi nada disso em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu acho que foi muito por causa de adaptação, porque de fato, é muito diferente o futebol brasileiro do outro futebol que é apresentado no restante da América do Sul. Mas, assim, a decepção foi tão grande, cara, tão grande, porque a gente de fato acreditava que o camisa 10 tinha chegado e não chegou. Não chegou. A passagem dele, que era pra durar muito tempo, durou pouco mais de um ano. Em 96, se não me engano, comecinho de 96, ele já tava fora de São Paulo. Ao todo foram mais ou menos 43 jogos, tá? Só dois gols ou três gols. Alguma coisa assim. Cara, a contribuição dele pra São Paulo foi muito ruim, foi muito baixa, não deu certo. E eu deixo ele na primeira posição, porque é um cara que teve investimento alto, você imagina, um milhão e duzentos mil dólares naquela época, é muita grana, é o quê? Uns 20, 30 milhões hoje? Talvez mais, de dólares. Por ser um camisa 10, por ser o cara que a gente precisava dentro daquele time e por não ter dado certo. Então, assim, o cara não contribuiu nem dentro de campo, não contribuiu pra ganhar título, não contribuiu com absolutamente nada, saiu de São Paulo, não aconteceu, não deu certo. Hoje o cara é treinador. Boa sorte aí na carreira do Sierra como treinador, mas no São Paulo, meu amigo, você não deixou nenhuma saudade, você fica na primeira posição por aquilo que você tentou trazer e mostrar pro São Paulo e iludiu o tricolor, iludiu o torcedor tricolor, não rolou. Obrigado por nada. Tamo junto. E tem mais um, peraí que eu acho que tem mais um aqui, eu vou fazer uma menção honrosa. Vamos fazer uma mençãozinha honrosa aqui. Falcão. Cara, eu precisava fazer essa menção honrosa porque a decepção de não ter visto o Falcão ficar mais tempo no São Paulo foi tão grande, tão grande. Falcão não o Falcão, o rei de Roma, o Falcão do futsal, o rei do futebol de salão. Meu irmão, esse cara já passou pelo São Paulo. Sim, ele já passou pelo São Paulo. Em 2004, ele foi apresentado junto com só Josué Mineiro. A ideia era tentar fazer uma adaptação do Falcão, do futebol de salão, pro futebol de campo. E de fato é uma adaptação difícil. Mas pelo pouquinho que a gente viu ele dentro de campo, e a gente viu ele por seis partilhas só, pra você ter uma ideia, foi muito pouco. Seis partilhas. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, mas era um cara que a gente via muita habilidade. E se ele tivesse um pouquinho mais de tempo, eu tenho certeza que ele ia dar certo. Ficou um gostinho ali. Só que naquela época, o nosso treinador era Emerson Leão. Meu irmão, e o Emerson Leão, a gente sabe como é que é o Emerson Leão, né? Ninguém pode ser mais importante do que ele. E o Falcão vinha com aquela bagagem, né? Aquele peso de ser o Falcão, cara. Então, ele veio com todas as câmeras, com foco nele, ele veio com toda a mídia, ele veio com tudo, porque a expectativa pra ver o Falcão dentro de campo era gigante. E aí, é óbvio que de cara já rolou um atrito com o Leão. É difícil a gente saber de quem que partiu esse atrito e, cara, assim, conhecendo, vai, a gente acha que tem um pouquinho de certeza que foi do Leão, sabe? De, ah, não vai jogar no meu time um cara que chega com tudo isso daqui. Porque, cara, vendo o Falcão, eu não sei se ele é esse cara que não ia agregar dentro de campo e também não tinha um bom vestiário, sabe? A passagem dele foi muito curta. No final, ele jogou uma partida só como titular e não colaborei em absolutamente nada. Tava naquele elenco que foi campeão paulista, né? De 2005, do Leão. E aí, eu vi algumas entrevistas do Falcão falando que na hora que ele saiu, né? O Leão saiu do São Paulo e veio o Paulo Autori. O Paulo Autori tentou convencer ele junto com o Marco Aurélio, tentaram convencer o Falcão pra ele continuar no São Paulo porque ele teria espaço, porque ele ia ganhar mais minutagem e tal, 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 tal. Mas o Falcão já tinha decidido voltar pro futebol do salão, que é de fato a praia dele, né? Um lugar que ele conhece. Naquele momento, acho que ele percebeu que não valia muito mais uma aposta, né? Valia muito mais uma certeza de voltar pro futebol do salão e continuar a trajetória dele que culminou nessa majestade que ele é hoje, né? O cara que é o rei do futebol do salão, o maior de todos os tempos, cara. O cara é incrível. E no futebol de campo, provavelmente ou possivelmente ele seria mais um, né? Talvez um grande jogador, mas com certeza não chegaria num patamar de um Messi, por exemplo, ou de um Neymar, ou de um, sei lá, talvez uma grande estrela. Ele ia brigar, né? Então, mas ficou um gostinho, ficou um gostinho na boca do São Paulino de poder ter visto um grande atleta passar pelo São Paulo e fazer uma trajetória maravilhosa. Então, eu deixo ele ali como piores contratações por causa disso, tá? Mas um grande jogador não dá nem pra negar, o Falcão é sensacional. E aí? Curtiu esse conteúdo? Você tem alguma, algum, alguma contratação assim que eu deixei passar que você fala, puta, cara, isso daqui o Sérgio não falou. Então vem aqui, escreve nos comentários, vai lá e fala, cara, isso daqui não concorda, ó, esse daqui, esse daqui que você listou não concorda, esse cara jogou pra caramba, tá, total. Deixa nos comentários. Vamos fazer essa troca, é muito importante pro canal crescer. E mais do que isso, meu irmão, curta o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha, compartilha os nossos conteúdos com a galera que gosta de futebol, que é muito importante pro nosso canal crescer e trazer, continuar trazendo novos conteúdos pra você. Beleza? Tamo junto, vamos nessa! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.